Vamos abrir agora esse baú aqui, que é o pior baú das missões, véi, sem dúvida, sem dúvida, tem, não, tem, cara, eu acho que baú de ouro, baú de ouro, é, de prata é melhor que esse baú épico, mano, o que que vocês acham? Sei lá, véi, na moral, eu acho que esse daqui é o pior baú que tem de, de missão, mano, mas, né, a vida e tal, zipá, alright, pelo menos veio 12 balões e 6, 6 bruxas, tá bom, tá valendo, alright, 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 alright. Vamos coletar aqui os bagulhinhos, podia vir gigante aqui já? Podia vir gigante aqui já, mas o gigante não quis vir aqui, beleza, agora vem um baúzinho mágico, ok, 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 quem já tem, quem já ganhou, quem já ganhou no baú da missão, aquele baú do rei lendário, mano, quem aí já ganhou? Comenta aí pra nós. E bom, galera, vamos dar continuidade nesse vídeo, porque é o seguinte, esse vídeo eu gravei durante uma live lá na Twitch, abrindo este baú bem tosco, e hoje, agora, gente, pra terminar, a gente vai finalizar jogando algumas batalhazinhas a cá, ok, meus queridos? Então, já não esqueça de deixar o seu like, e se inscrever no canal, e também acessar nossas redes sociais aí, vai lá, segue a gente em todas as redes sociais, tem aí nossa loja virtual também, e bora subir, bora subir, bora subir. Arqueirinhas, ou é deck de morteiro, ou é deck de corredor, mano, vamos ver. Ih, é deck de corredor, meu compadre. Ih, meu compadre, isso daqui, meu Deus do céu, Berg, ele tá girando todo o deck dele ali? Ai, merda. Tá, comecei jogando bem mal. Mas eu tô achando que isso daqui é deck de morteiro, mano. Bota o morteiro aí, meu querido, eu sei o que é deck de morteiro, vai. Vai, joga esse morteiro desgramado aí, meu filho. Vou botar você aqui. Ok, jogou bola de fogo. A gente tem que sair com você. A gente vai jogar o gigante, ele não sabe que a gente tem mago elétrico ainda, a gente bota o mago elétrico. E se der tudo certo, Deus abençoar. Ó, aqui, vamos ver onde que ele vai botar. Aí, dá pra ter botado ela aqui, ó. Dá pra botar o mago elétrico aqui, ó. Por isso que eu falei pra vocês que eu tenho que colocar zap no meu deck. Porque esse mago elétrico é muito burro. Ô, desgraça! Tá faltando carta nesse seu deck, irmão. Tu vai jogar? Ok, não tava esperando isso não, mano. Ok, beleza. Meu Deus do céu, Berg. O cara roda o deck, mas que é uma beleza, velho. Vai, 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 vai! Nossa, mano. Por que que demora tanto pra cair uma carta no jogo? Alguém me explica por quê, velho? Ah, ele vai ganhar, ele vai jogar bola de fogo. Por que que meu mago elétrico demora tanto pra cair nessa desgraça, nessa... Mano, não é possível, moleque. Na moral, não é possível. Por que que satanás insiste em botar 10 horas, eu boto minha carta e demora 10 anos pra deitar e jogar a carta? Meu Deus do céu, Berg. O que que é esse nível? Vamos ver se esse nível 13 vai ser nível 13 e pica ou nível 13 e piquinha. Ai, papito! Já vem com um pecão assim, já no grosso? Ok, mano. Deu bom pra caramba. O cara gastou... O cara gastou pouco elixir. Fez uma jogada bem merda, por sinal, mano. E ele continua gastando elixir, mano. Ok, eu agradeço aí pelo elixir gasto. Ok, foguetonses. Vou pegar você aqui. Queimar o nível 11? Ai, 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 ui, ui. Ok, levamos aquela torre ali. Ok, já que ele jogou ali, ó. Vou jogar você aqui. Só pra rodar o deck, pra poder pegar o coletor ali. Aí a gente bota o corredor. Coletor? Eu ia falar corredor. É coletor, meu filho. Olha lá. Agora a gente tá fudido. Essa é a real. Joga aqui um zapzinho. Eu fui bull porque eu usei minha gangue. Não era pra ter usado a gangue aquela hora, tá ligado? Ih, filho. Agora eu acho que você se lascou, hein. Ah, se ele rodar... Ah, não. Não vai falar que ele vai rodar, mano. Vai dar pt lá, dar pt lá, dar pt lá, dar pt lá, dar pt... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d... Yes! É disso que eu tô falando. Ô desgraça, chora. Chora, chora, filho de uma desgraça. Chora Pô, mano, é muito difícil Nossa, na moral, passei mal, véi Nossa, passei mal, é muito difícil Eu ganhar de deck de... Nossa, eu tô passando mal Deck de Bible Deluxe, véi É muito difícil, puta, tô passando mal, véi Bom, galera, então esse é o meu vídeo Se você gostou, não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal aí embaixo, segue a gente nas redes sociais Todas as redes sociais, canal V Games aí na descrição Também acessa nossa lojinha virtual 6x sem juros, aproveita preços promocionais Aí, então é nóis Um beijo pra vocês, tamo junto, valeu Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor, sejam doidão no like Que é nóis